Se você esperava o grande dia de ter um Toyota zero quilômetro, então chegou a hora, não é Samuel? Negociei um lote de Ares Sedan pra você, é espaço, design, conforto, segurança que você precisa e Ares Sedan aqui na Santa Emília com parcelas a partir de R$ 699,00 a pronta entrega. Então corra pra aproveitar, condições especiais também pra Corolla. Corolla com taxa zero, você ouviu certo, taxa zero no Sedan mais vendido do mundo. E RAV4. A partir de R$ 119,900. Então corra pra cá, né, o Viário Contorno Sul finalzinho da Fiusa, o telefone. 2-1-3-2, 2-1-3-2, vem!